Tendo como base a importância da aproximação e valorização da cultura e produções artísticas locais, em 2011, a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga criou o projeto Conectados. É um projeto de comunicação que utiliza uma rádio web como forma de informação, aproximação e participação da comunidade do Ipiranga em mediações, nas produções artísticas e eventos culturais da região. Implantado no segundo semestre de 2011, através do financiamento do programa VAI, hoje faz parte da vida de centenas de pessoas, tanto na sua produção e realização, quanto na participação e interação com a programação da rádio e das atividades a ela relacionadas, como é o caso das instalações artísticas, exposições e concursos realizados. A programação pauta-se nas produções artísticas desenvolvidas durante oficinas culturais nas unidades de atendimento direto da Fundação. Opa! Vamos com Nirvana em Boom! É aqui no Age Rock! Rádio Conectados Você está na maior e melhor rádio web? Rádio Conectados Seguindo com sucesso, o melhor da música é aqui Conectados Guarulhos, Jorge Deixa eu anotar, Guarulhos Amo a cidade de Guarulhos, adoro o bairro da Vila Galvão, dá um beijo em toda essa turma aí, manda beijo e abraço para quem você quiser também, fica à vontade. Jorge, eu quero mandar um beijo para vocês do rádio, principalmente. Obrigado, muito obrigado. E para as minhas filhas, então é focia. Duas lindas. Duas lindas do titio Jorge. Muito bom, muito bom. Ó, muito obrigado pela homenagem, o que seria de nós sem o rádio, hein? Rádio Conectados Eu sou o Cauã e seu coitado. Conectados De segunda a sexta aqui na Rádio Web Conectados, você ouve Comunidade Conectados, notícias, dicas, eventos, música e claro, a sua participação. Comunidade Conectados, de segunda a sexta, das 13h às 14h. Comunidade Conectados. Vamos perguntar para a Tati, qual o objetivo do espetáculo, Tati? Na verdade, a gente quer que os espectadores, a plateia, saia com o brilho nos olhos que a gente entra para apresentar. A gente quer mostrar que o mundo pode melhorar sim e que as pessoas têm essa capacidade, assim como a gente tenta melhorar o mundo com a arte. Desde sua implantação, o projeto contou com cerca de 50 participantes na oficina de rádio e 30 locutores, sendo esses do bairro Ipiranga, Vila Maria, Vila Conceição, Heliópolis, Vila Nair, Vila Monumento, Parque Santa Madalena, Jardim da Saúde e Paraisópolis. A rádio tem hoje uma grade com mais de 15 programas de todos os tipos. Já conta com mais de um milhão de acessos pelo site, com visitantes de várias regiões do país e do mundo, como Estados Unidos, Japão, China, Chile, Uruguai, Paraguai, Israel, Rússia, Portugal, Alemanha, entre outros. O projeto conquistou várias parcerias durante a sua execução, dando meio de ampliar suas ações e qualificar suas atividades. Em maio de 2012, a experiência deste projeto foi apresentada no 6º Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social, realizado na PUC São Paulo, intitulado o audiovisual como meio de apresentar à comunidade suas diversas expressões culturais e proporcionar novas vivências artísticas, a implantação e o desenvolvimento do projeto Conectados. Hoje, as oficinas de comunicação e a Rádio Conectados ganham um novo espaço, ampliando o atendimento e aproximando a comunidade. Como desafio, o projeto busca melhorias no espaço, do estúdio e conquistas de novas parcerias. Projeto Conectados